Música Você já imaginou andar pelo calçadão da Dom Pedro II e de repente alguém lá no alto descer de rapel do Polishopping? Foi exatamente isso que quem passou pelo centro viu no último dia 25 de maio. Essa era só uma das atividades do dia do desafio em Guarulhos e os corajosos aprovaram a ideia. Foi muito emocionante, deu um pouquinho de medo, mas é uma brincadeira legal para quem tem coragem de subir, eu aconselho estar indo, que é legal. Mais uma experiência que a gente adquire, né? E algo que se a gente puder estar fazendo direto é algo bom, é um exercício. O dia do desafio é um dia em que a América se reúne e procura fazer com que todas as pessoas pratiquem atividade física. O dia do desafio acontece em todo o continente americano. Este ano, Guarulhos competiu com o Tijuana, uma cidade no México. Mais de 329 mil pessoas aderiram ao evento. E essa já é a décima vez que Guarulhos participa. Além dos jogos adaptados que estão acontecendo lá no João do Pulo, nós temos atividades aqui na Dom Pedro, no Lago da Vila Galvão, em algumas academias, escolas estaduais, escolas municipais. O dia foi de festa no calçadão. Valia fazer qualquer tipo de atividade física. E quem quisesse podia participar. Dona Marilza, de 67 anos, passava por ali e não resistiu a alguns minutos de dança. Gostaria que todos os aposentados participassem como eu. É uma terapia para o corpo, para a alma e para o espírito. O dia do desafio é coordenado pela Secretaria de Esportes. Mais de 400 entidades espalhadas pela cidade aderiram ao evento. E novos talentos foram revelados. Foi legal, divertido e tal. O pessoal, nossa, é um evento que a gente gostaria de ver mais em Guarulhos também, né? Mais do que ganhar, é participar. Acho que esse é o grande objetivo, né? A cidade está ganhando com atividade física. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br